Em um breve ato, no tempo-espaço, algo estranho pode acontecer. Uma inflação de energia, uma perturbação, capaz de, por um breve momento, combinar o passado, o presente e o surreal. Tempo improvável. David Bowie, Major Tom, e o espaço. A ideia de flutuar a deriva no espaço me causa várias impressões. Logo em um primeiro momento, a sensação de nunca mais voltar sugeriria a real liberdade, a sensação de onipotência. Vendo tudo de cima. Totalmente desconectado do planeta Terra. Porém, esta sensação não será maior do que a certeza de sua total fragilidade. Será absorvido e assimilado pela imensidão do cosmos. A necessidade de ter que aproveitar cada segundo de sua vida, talvez mais longos que o normal, mas, mesmo assim, infinitamente cruéis. Sinais de rádio agora são a sua única ligação com a humanidade. Não há mais tempo para futilidades. O adeus deve ser rápido. E, de certa forma, deverá ser responsável pelas pessoas que permanecem na Terra. Para que a sua última lembrança seja confortadora e completa. Mas, de certa forma, em seus últimos instantes, você não estará sozinho. Cientistas afirmam que há a possibilidade de seu cérebro iniciar intuitivamente um flashback. Sua infância, adolescência e maturidade, talvez, não exatamente nesta mesma ordem. Contudo, em sua última viagem interior, junto às boas lembranças, baterão em sua porta as injustiças e covardias que cometeu. E, se você tivesse mais uma chance de voltar, talvez tentaria ser uma pessoa melhor. Entretanto, a sua chance já foi dada. E, para o universo, nada mais importa agora. Como David Bowie já havia cantado para Major Tom. O planeta Terra é azul. E nada mais você poderá fazer. E, em seu derradeiro momento, esta será a sua única certeza. Proto-Palavra A incrível aventura do universo Na frente de seus olhos A 있다 bem Na frente de seus olhos